A outra parte fala-nos que quando ele foi, eu gosto de quando começa o versículo 3, no capítulo 3, quando começa, começa exatamente como Deus começou no capítulo 1. Ele diz, olha, levanta-te e vai à grande cidade. A instrução de Deus, até ela ser cumprida, não mudou. Deus não mudou a instrução dele depois de todos estes aparatos. Deus voltou a lembrar a instrução que tinha dado a Jonas. Deus está a dizer hoje, ele já falou contigo em relação a certas situações. Então, Deus está só a lembrar. Eu hoje sou, vamos dizer assim, sou aquele vaso nas mãos de Deus para dizer, olha, Deus está só a lembrar. Ele já trouxe instrução à tua vida nessas áreas. Parece que estás a adiar, se calhar. Se calhar estás a pensar que é só para outra altura, mas ele está a falar quando? Hoje. Deus já falou noutras ocasiões e está a falar hoje outra vez. Porque até fazer, ele não precisa de mudar a instrução dele. Vamos avançar aqui. Dom Jonas, entretanto, a mesma instrução, mas agora Jonas foi. Inclusive, ele diz que levantou-se Jonas e foi, desta vez, para Ninive. A cheirar a peixe. E quando ele entregou a mensagem, aconteceu algo inesperado para Jonas. O povo mostrou arrependimento. O povo creu em Deus. O povo creu na mensagem. Ele dizia, olha, vocês vão ser destruídos em 30 dias se não mudam esse comportamento. E eles, imediatamente, começaram a trabalhar no sentido. Reconheceram que aquilo era a palavra de Deus e eles começaram a mudar a sua forma de estar. Até parece que estavam a dar uma lição de humildade a Jonas. Foram rápidos a seguir a instrução de Deus ou a mudar as coisas para que Deus tivesse misericórdia de Deus. Jonas levou 3 dias só para orar a Deus. Que rico servo do Senhor que temos aqui, não é? Os arrependidos começaram logo a mostrar que estavam arrependidos. O servo do Senhor, opá, nem para orar 3 dias sem orar, que coisa é esta? E diz que Jonas não ficou contente ao saber, mas que Deus perdoou o povo e decidiu poupá-los. Se nós avançarmos para Jonas 4, diz que, mas desgostou-se Jonas extremamente. Ficou muito desgostoso. E diz que ele fez uma oração e nessa oração ele tentou fazer uma coisa. demover Deus daquilo que Deus já tinha decidido que era perdoar aquelas pessoas da cidade. Vou voltar agora a entrar uns promenores. Vejam só. E depois de ter orado a Deus para o demover da sua decisão, ele ainda se foi sentado para ficar à espera de ver o que ia acontecer. Ele deu-se o trabalho de desafiar Deus na decisão que Deus já tinha tomado, ok, eu agora já, eles arrependeram-se, eu vou perdoar. E ainda ficou ali. Se Deus tinha perdoado, escuta isto, se Deus já tinha perdoado, o que é que havia para ver? O que é que havia para ver? Se Deus não mudou a decisão dele, o que é que Jonas tinha para ver? Para ficar ali à espera para ver? Não havia nada para ver. Mas Jonas, porque negociou com Deus, queria ver alguma coisa. Queria ver Deus a trabalhar em seu favor. Jonas fez aquilo. Fez finalmente aquilo que Deus lhe pediu. Ele pregou. Mas a situação mudou. E depois, Deus já não ia destruir a cidade. Jonas não gostou. Ele ora para demover Deus. Oh Senhor, tu cometeste o erro de fazer dessa forma. não as devias ter perdoado. Acho que a forma como eu estou a pensar funciona melhor. Quero falar hoje também àqueles que, mesmo depois de fazer a vontade de Deus, mesmo depois de estarem a fazer aquilo que é certo, mas chega um dia em que nós achamos que sabemos mais do que Deus. em que realmente o que importa não é tanto fazer aquilo que Deus deseja fazer. às vezes as orações é para que Deus mude para as coisas serem feitas como nós achamos que deve ser feito. Estava a falar com o nosso irmão Samuel na sexta-feira passada. Estávamos a falar das vezes a forma como as pessoas usam a oração para conseguir. Mas quando o coração não está na palavra de Deus, não está na sua instrução e as pessoas já tocavam por estar a pedir coisas a pensar só nelas próprias, depois admiram-se ficarem frustradas de Deus não responder à oração delas. Ficam para ver. Oh, eu fiz esta oração. Agora eu vou ficar para ver. Há coisas que a gente, vamos dizer assim, a gente não devia orar coisas quando nós sabemos a vontade de Deus, por exemplo. Porquê que Jonas foi orar se Deus já tinha determinado que estão perdoados? Oh Deus, muda lá de opinião. Às vezes Deus já falou à nossa vida, já nos deu instrução, Deus está à espera que nós continuemos a fazer dentro do seu plano. É como se Jonas estivesse aqui. Olha, agora já fiz... Oh Deus, eu fiz aquilo que tu me pediste. Agora é... Agora é o contrário. Agora sou eu... Eu peço a ti, estás a ver? E para tu fazes como eu quero. Eu não acabei de fazer como tu disseste para eu fazer. Fiz, não fiz. Olha, olha, sou tão bonzinho. Olha aí. Eu fiz. Agora, Deus, vai lá. Faz tu alguma coisa para me beneficiar a mim. Eu quero falar a eles. Eu negocio com Deus. A vontade de Deus é perfeita. Às vezes pensas que ao negociar com Deus estás a querer atrair para ti o melhor. Eu vou-te dizer, tu não sabes o que é o melhor para ti. Se não, não te metias nessa situação. Deus sabe o que é o melhor para ti. Segue a sua instrução. Deixa de negociar. Olha, Deus não vai mudar a opinião dele. Porque é Deus que determina. Não tens de negociar nada. Alô? Porque o que vai acontecer a seguir é que se continuares a negociar, vais querer arranjar argumentos. Há pessoal que até vai à própria Bíblia para tentar arranjar ali uma situação para tentar justificar porque é que afinal pode fazer. Tu é que escolhes. Queres continuar a querer fazer ao teu jeito? Tu faz ao teu jeito, mas não sejas religioso em relação a isso. Deixa Deus fora do assunto. Queres fazer ao teu jeito? Faz! Mas eu não estou aqui para pregar isso. Mas eu sei, olha, mesmo que queiras fazer ao teu jeito, eu quero-te lembrar que Deus sabe melhor o que é o melhor para ti do que o teu próprio. Continua a seguir a sua instrução. E tu vais ver, às vezes só depois, é como os pais, ah, eu não quero! Os meus miúdos, por eles que meiam chocolates e doces, eram as refeições deles. mas nós pais sabemos que isso não é o melhor para eles. Mas eles pensam ao melhor. Já sabem que lá em casa quando a gente faz as compras, hoje a gente já diz, olha, quando acabar, esperam para o próximo mês, está bom? Vocês não estão a conseguir gerir, aí, depois acaba. Aí dá vontade de dizer assim, olha, não façam isso a Deus, não façam isso a Deus.